salve salve galera tudo beleza com vocês aqui quem fala é a van sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dan van jogam e hoje eu tô trazendo a review pra vocês do jogo mask of mist beleza mas antes da gente mas antes da gente ir para o vídeo já se inscreve no canal ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso beleza deixa aqui nos comentários o que que você achou do vídeo se você já jogou se você nunca tinha jogado esse jogo tá bom deixa uma sugestão para gente deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso canal que isso ajuda muito nosso trabalho e é claro compartilha com os amigos e com a família belezinha então sem mais delongas bora para o vídeo bora lá o 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 seguinte pessoal vamos lá o o o o o que falar desse jogo gente tem nem palavras para falar esse jogo aí bom é um jogo jogo de ação e aventura em primeira pessoa no qual a gente mergulha na exploração de um mundo cheio de magia e segredos tá bom ele foi lançado em nove de abril de 2020 a desenvolvedora é a nine ice games estúdio e a sometimes you and a campanha do jogo. Nós somos um mercenário que nós fomos contratados para encontrar uma pessoa desaparecida, tá? Um dos arqui-inimigos da academia deixou de comunicar quando levava a cabo a sua pesquisa nas profundezas no território infectado. Outras vezes, de uma outra vez, essa mesma área já foi exposta a monstruosa quantidade de magia e agora está repleta de criaturas do abismo. Então a gente tem que encontrar o rastro. Então, qual que é a história da campanha, pessoal? Nós somos um mercenário contratado para encontrar uma pessoa desaparecida. Um dos arqui-magos da academia, tá? Ele deixou de se comunicar quando levava a sua pesquisa nas profundezas do território infectado, tá bom? Outra vez, essa área já foi exposta a uma monstruosa quantidade de magia e agora ela está repleta de criaturas do abismo. Então, a gente tem que encontrar o rastro desse arquimago desaparecido e a gente mergulha num ambiente de aventura cheio de magia e perigos. Então, é um mundo de exploração e magia, tá? Que a gente tem que ir atrás desse arquimago aí, beleza? É a história aí do jogo. Vamos agora para a jogabilidade. Pessoal, a gente tem na jogabilidade explorar ruínas antigas, tá? Cavernas misteriosas e casas abandonadas. Lembrando que em cada uma, né? Tanto nas ruínas antigas, nas cavernas e nas casas abandonadas, a gente encontra itens que podem ajudar a gente avançar na história. Muito importante esse ponto, tá? Nós temos o combate com as criaturas mágicas, tá? Eu coloco a imagem de uma das que a gente encontra aí. Só que tem que tomar muito cuidado com elas, tá bom? Porque elas são fortes. Parece inofensiva, mas elas são fortes, tá? Então, precisa tomar cuidado. A gente recolhe itens e utiliza para resolver puzzles, tá? Então, a gente pega um item aqui para resolver um puzzle lá na frente, um puzzle lá atrás, enfim. Nós criamos poções alquímicas, né? Então, são poções mágicas. E a gente tem que encontrar determinadas plantas para fazer... Cada poção tem uma planta específica para a gente fazer, tá bom? E nós temos a abertura de portal entre os mundos e a encontra, né? De artefato lendário. Então, essa é a parte da jogabilidade. Troféus e conquistas. Pessoal, são no todo 16 troféus no Playstation, tá? São 15 do jogo, mais um da platina. A dificuldade de 0 a 100 é 55. Então, ela é mediana para fazer a platina do jogo, tá? E a conquista no Xbox, são 15 troféus, tá bom? E vou deixar aqui no link da descrição... O link na descrição aqui do vídeo com as conquistas e os troféus também, tá bom? Que aí vocês olham no detalhe o que tem que fazer para ter essa conquista ou troféu. Só lembrando, pessoal, que ele é um jogo bem curto, bem curtinho mesmo. Em duas horas, no máximo, dá para zerar. Eu só não zerei porque eu fiquei muita raiva desse jogo. Eu vou falar agora os pontos negativos e os pontos positivos do jogo. Eu já vou comentar sobre isso, tá? Então, os pontos positivos. É um jogo bem colorido. As cores foram bem colocadas, tá? E os cenários também são interativos. Então, a gente usa pá para escavar alguma coisa. A gente pega uma pedra e coloca em outro lugar. Tem esses pontos aí, que eu achei, tá? Agora os pontos negativos. Olha, foi uma tortura esse jogo, gente. Juro para vocês. Os puzzles são confusos demais. Não segue uma ordem linear, sabe? Você pega uma coisa aqui, você tem que resolver lá na frente. Ou você pega uma coisa lá na frente, você tem que voltar para resolver aquilo. Fica nesse vai e volta. Não gostei, tá? Repetitivo demais também. Muito repetitivo. O que você tem que fazer dentro das ruínas abandonadas, gente, É muito, muito repetitivo. Muita coisa que você já fez em uma, você tem que fazer na outra. Não muda. E a trilha sonora não é variada. É a mesma música martelando na sua cabeça o jogo inteiro. Eu até comentei com o Danilo. Eu fiz live. A gente fez live do jogo. Eu fiquei até com, passando mal, gente. Por causa da, não só da trilha sonora, mas de todo o conjunto do jogo. Sabe? Eu peguei asco desse jogo. Eu não gostei do jogo. Então, a nota que eu dou para o jogo é 5. É 5, gente. 5. Não tem como. É bem ruizinho o jogo, sabe? Tem potencial, mas poderia ter melhorado ali a questão dos puzzles, da questão... Porque você perde muito tempo procurando coisas, sabe? Você perde, você não sabe para onde vai. O jogo não tem um mapa para você seguir. Você só vai. Você só vai no achismo. Ah, eu acho que eu tenho que fazer isso. É um jogo curto, mas é um jogo muito confuso. Não tem um atrativo. Um outro ponto que eu deixei de comentar aqui na jogabilidade, pessoal, é que nós temos... Claro, para combater os monstros, a gente tem espada, a gente tem arma de fogo, tá bom? E, é claro, a gente tem os baús espalhados pelo mapa, pelo ambiente, onde a gente encontra bala por revólver, A gente encontra poções para nos curar e rubis. E o rubi, ele é essencial nesse jogo aí. Usar em algum alguma coisa. E assim, pessoal, o jogo está em inglês. Não tem em português. Então, fica mais difícil ainda de você entender como é que funciona. E assim, eu não curti o jogo, gente. Se você tiver curiosidade de saber como é que é o jogo, assiste alguns vídeos e tal. Mas, assim, é isso. Não tem muito o que dizer, tá, pessoal? Então, é isso. Então, essa foi a minha review. É um jogo curto, não tem muito o que falar, né? Então, não curti muito. Quem gosta de jogo assim, né, desafiador, pode experimentar, mas quem não tem muita paciência, eu não recomendo, tá? E, além disso, é um jogo curto. Bem curto mesmo. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você já jogou, se você já conhecia, se você nunca viu esse jogo na vida, tá? Deixa uma sugestão pra gente de algum jogo que você queira que a gente faça alguma review, alguma análise que a gente faz, tá? A gente corre atrás pra tentar fazer. Deixa o like maroto pra ajudar o nosso canal, ajuda o nosso trabalho, compartilha com os amigos e com a família, beleza? É bem importante também. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e falou até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho